Oi galera do Baladas, oi galera da TV Geral, nós estamos aqui no Johnny Club em Feira de Santana na Bahia para curtir o lançamento do clipe e da música Será da cantora KT, com participação dos meninos da banda Duas Medidas. Vamos conferir. Sei lá, é muito capricho e rebolado para caminhar Sei não, curte maquiagem, sombra, celha e depilação Sei não, na minha cabeça tá rolando a maior confusão Todo colorido, esse meu namorado Oi galera do Baladas, oi galera da TV Geral, eu estou aqui no Johnny Club, ao lado desta mulher maravilhosa ao lado de KT, ela que vai comandar aqui a festa. E aí KT, será minha filha? Será gente? A luz tá tão forte que eu não tô enxergando o buraco onde sai o negócio da câmera, você acredita? Aqui no meio, né? Eu tava aqui olhando, cadê o negócio, meu Deus? Será Feira de Santana? Vocês já ouviram minha música nova? Um babado, né? É isso aí, fala um pouquinho pra gente dessa música, como foi que surgiu, de onde veio Você é mulher e sabe que tem acontecido muito isso, né? Eu já ouvi várias histórias e a última vez eu tava no vestiário da academia e duas mulheres começaram a conversar e uma começou a contar pra outra a situação de que tava desconfiando e tal Eu fiquei do lado louca pra me mover na conversa, pra dar minha opinião e tal Resultado? Não me meti na conversa e disse, eu vou fazer uma música Eu liguei pros parceiros, Fabinho Alcântara e Samy Trindade, que são dois largadinhos, milhares de músicas eles já fizeram Falei, meninos, eu tô querendo fazer uma música assim, assim, assada Antes de eu pensar em fazer, ele me liga, KT, já fiz sua música Quando eu ouvi, eu digo, meu Deus, você soube descrever direitinho tudo que eu ouvi E é sucesso, eu vou gravar Aí gravei, produzi logo o clipe lá com o pessoal da Nova, com o conteúdo E aí, tem poucos dias, eu acho que hoje vai fazer seis dias, cinco dias, sei lá Que a gente lançou o clipe, Cláudia Leite já tweetou, Ludmila Anjos, Preta Gil já comentou Que achou um bapho, que tá o maior resenha na internet A galera rindo muito, se divertindo O intuito é esse, de uma forma divertida dizer Seja feliz, desabroche, seja quem você é mesmo, que o importante é isso É ser feliz acima de qualquer coisa Eu não tô ouvindo gritinho, baixinho Eu não tô ouvindo gritinho de Ferdi Santana Beira de Santana, tá feliz? Tô ouvindo água Tô beijando na boca O Jack não tá fazendo nada Estica o braço, não grita Você estica o braço, estica o outro também Passando a mão na cabecinha Eu quero gritinho pra cima Passando a mão na cabecinha Você estica o braço, estica o outro também Passando a mão na cabecinha Você estica o braço, estica o outro também Passando a mão na cabecinha Vai ter a participação daqui a pouquinho de Neto Barreto e dos Meninos Maravilhosos dos 2 Medidos Meus amigos particulares Como é a coreografia? O que é isso? Aí só o linko Porque não sei não, tô por fora E aí, como que surgiu essa parceria, esse convite pra esses meninos? A gente era da mesma produtora Eu conheço os meninos desde o início da carreira Antes deles irem pra Penta Eu já fazia participação com eles Já tinha um carinho muito grande por eles E eles estão hoje aqui em Feira de Santana Quando a gente soube disso, tanto eu quanto o Diggs, né? Nós somos muito amigos dos meninos E Diggs parceirão também desde o início deles Quando soube que ele ia estar aqui Eles iam estar aqui fazendo um show A gente convidou Eles toparam na hora E a gente vai fazer uma bagunça aí E você que não veio, perdeu Vamos começar assim, ó Vamos começar assim, ó Aí, ó Vamos na cabeça Vamos na cabeça Vamos mantendo Vamos na cintura Vamos lá nos braços que eu tenho Você vai ouvir O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Me diga aí comigo Quem está feliz é a unidade Uma resenha de É Cotê, é xingador Vem 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 que o nome do valor Afilás de fã Vem prazer Vem Quanto é o seu valor 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 Que que é isso? Que que é isso? Quando dá pra pôr aí, me lembra de você Vem pra gente, vem, vem Mas, meninas, vinga A água não chega a ser sabedoria Que que é isso? Liga Pra dar minhas pra carinha vai nascer Transmessando o amor É notícia da volta Que que é isso? Que que é isso? E que é isso, velho Que que é isso, velho Pedi pra ninguém É aquela minha amiga A gente tem um carinho grande, ela ligou pra gente e falou alô. Aí a gente que falou, a gente quer dar uma câmera com você. Aí depois ela fez o convite e hoje vai ser uma delícia. Minha primeira mulher, vai sualir contra a peuxinha defender. Morrida é demais, patente é demais, meu pretending é bem. Minha primeira mulher, vai sualir contra a peuxinha defender. Eu sou a mamãe olhando pra você. E me bastou me amando as thousand cursoitches dela. Sancho e seu primeiro. Ei, ei. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL